Até eu fiquei chocado ao saber disso. Quer saber quais foram os ataques que motivaram o filme mundialmente conhecido de Steven Spielberg, Tubarão? Eles começaram em 1916, na costa dos Estados Unidos, e deixaram uma geração inteira achando que tubarões eram antropófagos sanguinários, que só tinham em mente saborear a carne humana. A primeira vítima foi Charles Van Sant, de 25 anos, que saiu pra nadar à noite em Beach Heaven, Nova Jersey. Apenas cinco dias após o primeiro ataque, 45 milhas ao norte, Um tubarão, provavelmente o mesmo, fez outra vítima. Os jornais começaram a publicar manchetes sobre os ataques de tubarões. Infelizmente, mais duas pessoas perderiam sua vida, além de um menino de 11 anos que foi elevado por um tubarão. Em seguida, um homem também foi atacado mortalmente. Mais tarde, naquele mesmo dia, um adolescente foi ferido, depois que um tubarão arrancou sua perna. Ele seria o único sobrevivente. Dois dias depois, dois homens pescando em Matavan Creek mataram o tubarão, e o reinado de terror terminou. Eles descobriram quase 15 quilos de carne.